Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Começando aqui mais um vídeo. Hoje estarei trazendo para vocês a vídeo aula da nossa capa da caixa aclopada, tá? Que ficou muito linda, uma lindeza mesmo de se ver. Como vocês estão vendo já aí, ó, a nossa capinha aqui ficou muito linda. Eu coloquei apenas uma flor e um botão e a borboleta, tá? Ficou muito charmosa, muito fácil, muito rápido de confeccionar, tá? Aqui, ó, eu utilizei a nossa argolinha falsa, que eu já ensinei em outras videoaulas, tá? Que fica super legal, tá bom? Se caso você não quiser usar a argolinha falsa, você pode estar usando aquela a argola acrílica, tá bom? Fica aí na sua opção. E o nosso bico maravilhoso, que ficou muito lindo, muito charmoso, como vocês já viram a foto aí no início do vídeo. E a nossa etiqueta aqui, ó, da Adria Etiquetas. Vou estar deixando aqui o contato na descrição do vídeo. Então, pessoal, ficou assim. Coloquei esse cordãozinho aqui, ó, que é opcional. Coloquei uma pérolazinha, que ficou muito linda. Ela não ficou completamente justa na capa, na caixa, tá? A clopada. Coloquei esse cordãozinho aqui, que ficou mais charmoso ainda. E também melhorou, porque aí ficou mais justinha, tá? Aqui embaixo a nossa capa. E ficou assim, ó, muito lindo. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam, que ajude muito vocês aí, tá? Então, pessoal, vou passar a lista de materiais, mas antes disso, eu já quero pedir a você pra deixar o seu gostei aqui no vídeo, o seu comentário, pois assim você vai tá me ajudando muito, tá, pessoal? Quem puder tá deixando passar os anúncios também, eu agradeço muito que Deus venha abençoar todos vocês, pois vocês sabem que através desse anúncio a gente ganha um pouquinho, né, uns centavozinho, que o senhor multiplica e ajuda muito, tá, gente aqui do canal, tá, pessoal? Pra gente tá podendo comprar material, tá trazendo mais videoaula, mais conteúdo pra vocês. E você que não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a ficar com a gente, a ficar aqui no nosso cantinho, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para todas, para não perder nenhum vídeo. E obrigado a todos os inscritos, Deus abençoe a todos vocês. E sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Para esta videoaula, pessoal, nós vamos tá utilizando aqui essas três cores, tá? Vamos usar o rosa bebê, fio 6, vamos utilizar aqui o rosa médio e o pink, tá? Vamos usar essas três cores pra fazer essa peça, uma agulha número 3,5 e uma tesourinha para os arremates. Então, vamos lá, separa aí seu material e vamos para a nossa videoaula. Pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Pra fazer essa capa para a caixa copada, eu vou fazer aqui um anel mágico, tá? Que a gente ia precisar de uma argola acrílica, daquela maiorzinha. Só que eu não tenho ela aqui agora, por hora, mas eu vou tá fazendo aqui, ó, aquela falsa, tá? Que eu já ensinei em outra videoaula aqui, em outra capa para caixa copada e ficou super legal, tá? Já fio em várias e dá super certo, tá bom? Então, hoje eu vou tá fazendo aqui com vocês essa argola falsa, pra gente tá fazendo aqui a nossa capa, tá? Ó, vou pegar aqui o meu fio na cor rosa bebê e vou vir aqui, ó, entre os quatro dedos, tá? Da mão. Vou segurar aqui, ó, esse fio com o polegar e vou dar aqui, ó. Veja que aqui eu dei um espaço que é pra essa argola ficar um pouco maior, tá? E vou segurar aqui, ó, com o polegar o fio e vou passar duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá? Tá? Encostando até aqui, ó, com o polegar. Com o polegar eu vou segurar esse fio. Ó, fica assim, tá? Agora aqui, ó, veja que aqui é o finalzinho do fio, foi o início. Nós vamos começar aqui, tá? Eu vou entrar aqui com a agulha, ó, segurando aqui com esse outro dedo. Eu vou entrar aqui com a agulha e aqui está o nosso fio, ó, tá? Vou colocar ele aqui no dedo e vou puxar aqui, ó, com a agulha pra cá, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Feito aqui, pessoal, o primeiro ponto baixo, você vai laçar novamente aqui o fio. Vai segurando aqui, ó, e faz outro ponto baixo. E vamos enchendo aqui, ó, tá? Essa argola de pontos baixos. Você vai fazendo aqui os pontos baixos, ó, bem apertadinho, tá? Pra nossa argolinha ficar bem apertadinha. Se caso você tiver aí na sua casa, argola, você pode tá utilizando a argola também, aquela acrílica. Ou essas argolinhas que faz de garrafa pet, tá? Ó, vai ficando assim, ó. Vamos fazer aqui um total, ó, encher tudo aqui a volta, tá? Dessa argolinha. Vamos fazer um total de 48 pontos baixos, tá? É o suficiente pra encher aqui, ó, toda a volta. Aí, você vai juntando assim, ó, puxando aqui, ó, os pontos baixos. E juntando ele mais um pouco pra ficar bem juntinho, bem apertadinho, tá? Eu vou fazer aqui em toda a volta 48 pontos baixos e já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui, ó, a minha argola, tá? Você vai dando uma arrumadinha nela, ó, pra ela ficar bem redondinha. Ó, fica bem legalzinha, bem bonitinha. Fiz os 48, tá? Ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira, primeiro ponto baixo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntes, vou laçar o fio e nesse mesmo lugar eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Ficando aqui, ó, com três pontos altos no lugar só, tá? Faço duas correntes, laço o fio, pulo um ponto baixo, venho no próximo, faço aqui nesse mesmo lugar três pontos altos. Feito aqui os três pontos altos, duas correntes, laço o fio, aqui eu vou pular, ó, um, dois, três. No quarto ponto baixo, eu vou entrar aqui com a agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto baixo, faço mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto baixo, faço mais um ponto alto. Ficando aqui com três pontos altos. Duas correntes, laço o fio, vou pular aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto baixo, vou entrar aqui, ó, e vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, duas correntes, laço o fio, pulo um ponto baixo, venho no próximo e faço três pontos altos no mesmo lugar. Que aqui a gente vai tá formando o nosso leque. Três pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer aqui, ó, essa sequência, tá? Por toda a volta. Chegando aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, tá? Por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, você subiu as duas correntes, vem na terceira correntinha e fecha aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechou com um ponto baixíssimo, vamos caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos, tá? Até chegar lá dentro do leque. Vamos caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimo, chegando aqui, ó, dentro do leque, tá? Vamos subir três correntes, laço o fio e vamos fazer mais dois pontos altos pra completar aqui os três pontos altos contando com as correntinhas. Duas correntes, vem no mesmo lugar e faz mais três pontos altos. Formando o nosso lequinho. Ficou assim, ó, tá? Duas correntes, laço o fio, venho no próximo espaço e aqui dentro vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, duas correntes, laço o fio, venho no próximo espaço e vamos fazer aqui mais três pontos altos. Duas correntes, laço o fio, venho dentro do leque e vou fazer aqui outro leque. Vai ficando assim, ó, tá? Veja aqui, a gente ficou com quatro leques, tá? Dois em cada lado. Vamos manter aqui o leque dentro do leque, onde for duas correntinhas vamos fazer três pontos altos. Onde for três pontos altos, você faz duas correntinhas, tá bom? Vamos fazer por toda a volta, tá? A gente tá na segunda carreira. Vamos fazer mais uma carreirinha depois dessa pra totalizar três carreiras, tá? Eu vou fazer aqui as minhas três carreiras e já volto com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, eu falei pra vocês que a gente ia fazer três carreiras, não é? Só que façam quatro, tá? Eu fiz mais um aqui, ó, porque eu tô fazendo e tô medindo na caixa aclopada, tá bom? E fazendo quatro carreiras, ela vai ficar certinha, tá? Na largura em cima. Então, façam quatro carreirinhas nessa repetição aqui, tá bom? Agora aqui, pessoal, terminei as quatro carreiras. A gente vai trabalhar aqui, ó, dos lados, tá? Nas laterais, que é pra dar o comprimento da caixa aclopada. Como é que a gente vai fazer? Você vai caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até chegar lá dentro do leque. Dentro dessas correntinhas do leque. Ó, cheguei aqui. Aqui você vai subir, ó, três correntes. Feito as três correntes que dá a altura de um ponto alto, você vai subir mais duas correntes de separação. Ficando com cinco correntes. Você vai virar aqui a peça pro outro lado. Vai laçar o fio, vai vir aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui do leque, do último ponto alto. E vai fazer um ponto alto. Ficando aqui, ó, com um quadradinho, tá? Você vem aqui, ó, dentro do espaço e vai fazer mais dois pontos altos, que é pra dar o bloquinho. Ficando assim. Feito o bloquinho de três pontos altos, duas correntes. A gente pula esse bloquinho de três pontos altos, vem no espaço e faz três pontos altos. Duas correntes. Laça o fio, vem no próximo espaço, faz três pontos altos. Vamos fazer essa sequência até chegar lá no finalzinho, aonde a gente vai virar novamente pra fazer outra carreira, tá? Vou fazer aqui até chegar no finalzinho pra vocês verem. Fazendo aqui, ó, dentro do espacinho, três pontos altos. Feito aqui, ó, os três pontos altos. Último ponto alto, você faz aqui, ó, em cima, pra ficar mais bonitinho, tá? Faz duas correntes, laça, vem aqui dentro do leque e faz um ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer um total de nove carreiras nessa repetição, tá? Ó, vira a peça, sobe aqui três correntes, laça, vem dentro do espaço, faz mais dois pontos altos pra fazer o bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, laça o fio, vem dentro do espaço e vai fazer aqui, ó, mais três pontos altos. E assim, você vai seguindo até fazer nove carreiras, tá? Nove carreirinhas desse lado e nove carreirinhas desse outro lado. Vou terminar aqui as minhas e já volto com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, tá? Já terminei aqui, ó, os dois lados, as duas laterais, tá? Fiz aqui, ó, em cada lateral nove carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Nove de cada lado. Aqui, ó, finalizei a última carreira. Eu vou cortar aqui esse fio, que agora a gente vai trabalhar com a cor rosa médio, tá? Cortei aqui, ó, vou pegar aqui o meu rosa médio. Peguei aqui, ó, vou dar o meu nozinho inicial e vou vir aqui, ó, bem na pontinha onde a gente finalizou aqui. Eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, subo duas correntes que vai da altura do ponto alto. Venho dentro dessa alcinha aqui, desse quadradinho e faço dois pontos altos. Duas correntes, venho no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Ficando aqui, ó, com um lequinho, tá? Faço duas correntes, laço o fio, venho no próximo espaço e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Laço, faço duas correntes, laço o fio, venho no próximo espaço, faço dois pontos altos. Veja que a gente começou a trabalhar aqui, ó, bem na pontinha, tá? E vou me seguir aqui por toda essa parte reta aqui. Feito dois pontos altos, duas correntes, venho no próximo espaço e faz dois pontos altos. Duas correntes, venho no próximo espaço e assim você vai seguindo fazendo essa repetição, tá? Por toda a volta. Chegando aqui, pessoal, ó, no leque, a gente vai fazer o seguinte, vamos pular aqui, ó, esse espacinho e pula um ponto alto, tá? Vem nesse aqui, ó, do meio e faz aqui junto dois pontos altos, tá? Duas correntes, laço o fio, vem dentro do espacinho, faz dois pontos altos. Vamos seguir fazendo essa repetição por toda essa parte reta, tá? Eu vou fazer aqui, ó, toda essa parte até chegar aqui, ó, tá bom? E eu volto aqui com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, já fiz, tá? Toda essa parte reta, ó. Fiz aqui. Veja que aqui no leque, quando a gente chegou aqui nesse primeiro leque, a gente fez assim. Aí, vem seguindo, ó, quando chegar aqui, ó, nesse outro leque, ó. Veja que aqui a gente tem o outro leque da outra parte, você faz aqui no espaço. Pula aqui, ó, esses dois pontos altos do leque e aqui faz mais dois pontos altos. E aqui no quadradinho faz mais dois, tá bom? Aí, vem seguindo fazendo, ó, até chegar aqui na pontinha. Fez aqui as duas correntinhas, você vai laçar o fio, vem aqui, ó, dentro desse quadrado. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Faz dois pontos altos, duas correntes, vem no mesmo espaço e faz mais dois pontos altos. Fazer tipo um lequinho, tá? De dois pontos altos. Ficando assim, ó. Aqui, você faz as duas correntes, laça o fio, pula esses três pontos altos e vem aqui, ó, no próximo espaço. E faz aqui mais dois pontos altos. Sobe duas correntes, laça o fio, vem no próximo espaço. E vai seguindo fazendo essa repetição, tá? Por toda essa carreira. No espaço de duas correntes, dois pontos altos. E pulando aqui os bloquinhos de três pontos altos, fazendo duas correntinhas. Chegando aqui, ó, na outra... Na outra lateral aqui, você vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes, volta no mesmo espaço e faz mais dois pontos altos. Duas correntes, pula aqui, ó. E vai seguindo aqui, fazendo a mesma coisa que você fez do outro lado, tá? Ó. Aqui, agora, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá bom? Quando chegar o leque aqui, ó, vocês prestem atenção pra fazer a mesma coisa, tá? Pra não dar errado na contagem dos pontos. Eu vou fazer o meu aqui por toda a volta, tá? Pra adiantar. Chegando aqui, ó, eu volto pra gente fechar junto, tá bom? Vamos seguir fazendo nessa mesma repetição. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, por toda a volta, tá? Cheguei aqui, ó, pra fechar. Fiz minhas duas carreiras. Fiz aqui, ó, minhas duas carreiras. Agora, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, tá? Entro nela aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E terminamos essa primeira carreira, tá? Veja que aqui, ó, ele já fica curvando aqui, ó, pra descer pra baixo, tá? Nessa carreirinha, ó, ele já dobra aqui nas pontinhas. Agora, aqui, ó, nós vamos caminhar. Agora, aqui, ó, nós vamos subir, tá? Vamos subir três correntes. Feito as três correntinhas, que vai dar a altura do ponto alto, você vai laçar o fio, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Duas correntes, venho nesse próximo bloquinho aqui de pontos altos, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Ficando aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por duas correntes. Vou fazer duas correntinhas, venho no próximo bloquinho e faço a mesma coisa. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando com um bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, laço o fio, venho no próximo bloquinho de pontos altos, faço ponto alto em cima de cada ponto alto. Duas correntes. E você vai seguindo fazendo essa repetição, tá? Por toda a volta do nosso trabalho. Fazendo sempre a mesma repetição, ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntes, tá? Vamos fazer por toda a volta, toda essa carreira, até chegar aqui pra gente fechar. Vamos fazer um total, pessoal, nessa cor três carreiras, tá? Na cor rosa médio. Terminando essas três carreiras nessa mesma repetição, você vai fazer mais três carreiras na cor rosa pink. Na mesma repetição, tá bom? Eu vou fazer aqui todas essas carreirinhas e já volto aqui com vocês, com elas prontas. Pessoal, voltei aqui, ó, já terminei, tá? As seis carreiras, ó. Fiz três carreirinhas na cor rosa bebê, rosa médio e três no rosa pink, tá? Terminei aqui, ó, cheguei no finalzinho. Fiz as duas correntinhas, vou vir na terceira correntinha e vou fechar essa carreira. Faço uma correntinha e vou cortar aqui, ó, o meu fio. Vou cortar aqui, ó. A gente vai começar a trabalhar com o rosa bebê novamente, tá? Peguei aqui o meu fio rosa bebê, vou dar aqui, ó, o nozinho inicial. Vou vir aqui em qualquer lugar, tá? Vou entrar e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Laço o fio e essa carreirinha vai ser só de pontos altos, tá? Ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar aqui, ó, no espaço de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. E vai seguindo por toda a volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de duas correntes, dois pontos altos. Eu vou adiantar aqui essa carreira e já volto aqui com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho. Já fiz aqui, ó, por toda a minha volta os pontos altos. Chegando aqui, ó, na terceira correntinha, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, vamos subir uma correntinha. Vamos ir no mesmo lugar. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto, faço mais um ponto baixo. Vamos fazer um total aqui de seis pontos baixos, tá? Feito aqui, ó, os seis pontos baixos, vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, vamos fazer um ponto baixo. Nessa carreira aqui, ó, nessa primeira carreirinha aqui da nossa parte reta, vamos ter algumas modificações, tá? Pra que a nossa contagem de ponto, ela dê super certo e que a nossa capa fique bem ajustadinha, tá? Não fique folgada na nossa... Na nossa caixa aclopada, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, mais seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos começar aqui, fazer a mudança, tá? Adaptação. Vou fazer junto com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto, faço um ponto baixo. Vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Veja que ele vai ficar bem esticado, ó, tá? Mas vai dar certo, tá bom? Não vai influir nada aqui na questão do acabamento. Vamos fazer novamente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Desculpa, só seis, tá? Me empolgando aqui, igual como faz o tapete. Dois, quatro, seis. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, faço um ponto baixo. Veja que aqui, ó, na outra alcinha anterior, nós pulamos cinco, tá? Nessa, eu pulei apenas quatro e fiz no quinto. Vou fazer agora os pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, vamos pular cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer, ó, mais seis pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis. Fiz seis pontos baixos. E vamos subir as cinco correntes. Três, quatro, cinco. Veja que aqui, ó, a gente chegou na lateral, tá? Da nossa capa. Vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, vamos fazer os bloquinhos de ponto baixo. Aqui na lateral, nós não vamos pular cinco, tá? Vamos pular só quatro, normal, pra não ficar repuxado aqui na lateral. Dois, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, começa a fazer outro bloquinho. Vamos fazer essa adaptação só aqui, ó, na parte reta, tá? A parte da frente da nossa capa. Veja que aqui, a gente fez por duas vezes só, pulando cinco pontos altos, tá? Fizemos por duas vezes só. Quando chegar aqui, ó, no outro lado da nossa parte reta novamente, nós vamos pular por duas vezes também cinco pontos altos, tá? Pra dar a nossa contagem certa de pontos e a nossa capa não ficar folgada, tá bom? Essa foi a única maneira que eu achei pra ficar bem ajustadinha, tá? E a nossa contagem de ponto dá certo. Confesso pra você que fiz várias vezes, desmanchei, contei várias vezes e não dava certo a contagem de pontos. Então, essa foi a única solução. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu volto o vídeo, tá? Repetindo mais uma vez, só duas vezes, nós vamos pular aqui na parte reta, cinco pontos altos. Na parte reta da frente e na parte reta de trás, tá bom? E o restante, vamos pular apenas quatro pontos altos. Eu vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês no finalzinho. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó. Sobrou um, dois, três, quatro pontos altos. E vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechando aqui essa carreirinha, você vai caminhar para o ponto baixo à frente com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, vou vir no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo pulando esse primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, até deixar o último lá sem trabalhar, ficando com quatro pontos baixos. Feito os quatro pontos baixos, você vai laçar o fio, vem dentro das correntinhas. E vamos fazer aqui um total de sete pontos altos, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, você vai pular o primeiro ponto baixo à frente, vem no próximo, faz um ponto baixo. Faz aqui uma sequência de quatro pontos baixos, deixando o último e o primeiro sem trabalhar. Laça o fio, vem dentro das correntinhas e vai fazer novamente sete pontos altos aqui dentro dessas correntinhas. Essa vai ser a nossa repetição, tá? Dessa carreira. Eu vou fazer aqui por toda a volta, essa mesma repetição e já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui já no finalzinho, ó. Já fiz aqui toda a minha parte, a minha volta, né? E vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, eu vou caminhar para o próximo ponto baixo. Vou fazer uma corrente, venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Essa carreira, vamos ficar com dois pontos baixos. Agora, aqui, eu vou laçar o fio, vou vir no primeiro ponto alto, pegando a argolinha de trás e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto, pegando a argolinha de trás, faço mais um ponto alto. E assim, eu vou seguindo fazendo em todos os pontos altos, ponto alto em cima de cada ponto alto, fazendo uma correntinha de separação, até chegar no último ponto alto, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Cheguei aqui, ó, no último ponto alto, fiz o ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação, eu pulo o primeiro ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Feito os dois pontos baixos, uma correntinha, sem correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, no próximo ponto alto e vai repetir novamente ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha, tá? Essa vai ser a nossa repetição dessa carreira, vamos fazer por toda a volta, terminando a minha aqui, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou cortar esse fio que vamos trabalhar com a cor pink, tá? Peguei aqui, ó, o meu fio na cor pink, vou dar aqui um nozinho inicial e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, pegando aqui a alcinha de trás, vou fazer aqui um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Subo três correntes e faço aqui em cima um ponto picô. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço aqui, ó, um ponto picô. Laço o fio duas vezes, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto duplo. Subo três, quatro, cinco correntes, venho aqui, ó, e faço um ponto picô de cinco correntes. Laço o fio duas vezes na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo, tá? Subo três correntes e faço um ponto picô. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço aqui o ponto picô. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Veja que aqui a gente tá fazendo o mesmo... Mesmo o biquinho que a gente fez no porta-papel higiênico, tá? Pra ficar uma coisinha mais delicada na nossa capa... Para a caixa clopada. Chegando aqui, pessoal, vamos laçar uma, duas, três vezes o fio na agulha. E vou vir aqui, ó, na direção desse primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui por trás desse ponto alto. Vou puxar aqui, ó, o fio. E vou tirar todas as alcinhas. Tirando uma, tirando duas, tirando três, tirando quatro, tá? Vou laçar novamente três vezes o fio na agulha. E venho aqui, ó, na direção do ponto baixo, tá? Aqui no ponto alto. Vou laçar ele por trás, ó. Puxo o fio e tiro todas as alcinhas, tá? Não tô fazendo tanto explicado, porque a gente já fez já em todas as peças. Creio que vocês já estão ferinhas aí pra tá fazendo esse biquinho de acabamento. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Subo três correntes, pego as duas alcinhas do ponto alto e faço picô. E vamos repetir aqui, ó, o que a gente fez aqui nesse primeiro motivo, tá? Lembrando que aqui a gente vai ficar com dois picôzinhos de um lado e dois do outro, de três correntinhas. E no meio a gente vai ficar com um picô de cinco correntinhas, tá bom? Vamos fazer por toda a volta dessa carreira. Chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Pessoal, terminei aqui, ó, toda essa carreira, tá? Ó, já fiz aqui em toda a volta. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Vou entrar com a agulha, vou puxar aqui o fio, ó, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu venho com a agulha aqui por trás, ó, do ponto baixo. E vou puxar essa laçadinha, tá? Aqui para trás, pra tá fazendo aqui o arremate. Ó, vou puxar aqui, ó, para trás, ó. E aqui eu vou fazer uma correntinha e você já pode cortar aí o seu fio, tá? Eu já cortei aqui o meu, vou tá fazendo os arremates. Ela ficou muito linda, tá? Pessoal, fiz já aqui os arremates, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês, vou aplicar as florzinhas, tá? Como que eu vou fazer e vou mostrar aqui pra vocês. Prontinho, pessoal. Já apliquei aqui, ó, minhas flores. Olha só que lindo que ficou. Coloquei aqui, ó, a minha etiqueta, tá? Que linda aqui com a nossa marca, tá bom? A nossa logo. Vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, o contato da Adria Etiquetas, tá? Que é a nossa amiga que faz aqui as nossas etiquetas maravilhosas. Já coloquei aqui a florzinha, ó, desde um pontinho, tá? Colo com cola quente. Eu vou tá trazendo um vídeo explicando pra vocês como que eu colo, como que eu costuro. Aqui tá o nosso botão, ó. E a nossa flor, a nossa borboleta, tá? Eu fiz só um botão pra ficar uma coisa mais delicada, tá? Pra não ficar muita coisa. E eu coloquei aqui, pessoal, esse cordãozinho, tá? Que é opcional. Eu sempre coloco nas minhas caixas copadas, essas capinhas. Porque em cima ele é bem mais largo e embaixo ele é mais fininho. Pra ficar mais justinho, tá? É opcional esse cordãozinho. Eu coloquei aqui uma pérola, mas ficou tão charmoso na caixa copada. Ficou muito lindo. Eu amei, amei mesmo. Ó, ele ficou, não ficou bem justinho, bem coladinho, tá? Ficou um pouco mais folgado. Então, você colocando o cordãozinho, você vai ajustar. Pra quem gosta dela mais apertadinha na caixa copada, tá? Mas ficou um charme, um minho, uma coisa mais linda, tá? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Não esquece de avaliar esse vídeo. Deixe aí o seu gostei. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Que eu vou ter o maior prazer de responder o seu comentário. Fico muito feliz com cada comentário de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!